Seguindo aqui então, vamos lá, aqui ficou faltando fechar, aqui ó, provavelmente ele está fechando aqui de forma incorreta, nós temos essa div, e ele está fechando o modal body aqui em cima, não pode, eu vou tirar ela porque ele tem que fechar lá embaixo, então ficou faltando, em vez de, eu não apaguei uma mais, ficou faltando tirar uma. Aqui nós vamos ter a descrição curta e descrição longa, então eu vou passar para cima o campo valor, estoque, tipo de envio e ativo, vão ficar todos aqui em cima, em vez do nome ocupar 4, ele ocupa 3, e aí aqui ó, antes de fechar a linha eu pego toda essa linha que eu tenho aqui embaixo, nós não temos estoque, Uai, que doideira foi essa, ah não, está certo, que é a quantidade que eu tenho em estoque, isso aqui está certíssimo para o produto, tá, para essa estrutura nossa agora não, então eu só pego o valor, vamos pegar aqui o valor, o tipo de envio, perfeito, o ativo, só isso, vou dar um CTRL X, e aqui eu apago essa linha, ela não vai existir aqui para a gente mais, por quê? Porque todas essas informações vão passar aqui para dentro junto ao nome, aí eu tenho só que analisar se a quantidade de colunas está suficiente aqui, aqui no valor então são 3, 3, 6, aqui mais 3, e aqui mais 3, maravilha, vai, vai dar certinho ali, né, nome, valor, se eu quiser eu posso colocar aqui 4 e 2, é, vamos fazer isso, né, porque o nome é interessante, ele está um pouquinho maior, por exemplo, do que esse ativo que vai mostrar sim ou não, duas colunas para ele, é mais que suficiente, aqui eu pego e coloco no nome 4 mesmo, mas aí fica a seu critério também, tá, essa condição aí de organização é você quem vai definir, aqui eu acho que fica melhor assim, então vamos fazer desse jeito, 4, um pouco maior aqui, o ativo fica com duas lá, ó, aqui descrição curta, descrição longa, palavras-chave se mantém, todas essas opções aqui também se mantêm, não, não vai existir modelo nesse exemplo, então você vem aqui embaixo e remove o modelo, porque o modelo ele é relacionado diretamente com o produto, então não tem necessidade, valor do frete caso seja um frete fixo, e a imagem, e aqui ele mostra a imagem com o tamanho dela ali, vai ficar sobrando um campo, né, depois se necessário nós utilizamos aqui o espaço para poder colocar ele, tá vendo? Poderia até colocar essa imagem aqui, ó, do lado, por enquanto, então vamos fazer isso, vem aqui e organiza da seguinte forma, cria mais uma outra div, aqui dentro mesmo, deixa eu fechar ela antes aqui em cima, ok, com mais 4 mesmo, aí ela passa para o lado, tá aí, ó, na hora que eu alterar, altera aqui, tá, é, é, perfeito, então vou deixar desse jeito, se você quiser pode jogar até um pouquinho para baixo ela, vamos dar um MT de 4, para ela ficar aqui um pouquinho abaixo, tá ótimo, na hora que eu alterar, ele tem que modificar lá, beleza, no mais, tá feito aqui a modal, né, a modal tá prontinha, daqui a pouco nós vamos começar a testar isso aí, aqui nós vamos ter a modal para poder excluir, o combo, isso aqui não tem, ó, aí essa imagem do produto eu vou tirar fora, que isso foi algo bem específico do outro formulário, excluir imagem também não tem, adicionar característica, nós vamos até manter, porque eu vou adicionar produtos, aqui então vai ser produtos, vai ser a opção que eu terei então, para poder adicionar os produtos, aqui pode ser modal produtos, adicionar ele ao pacote, basicamente isso mesmo, tá, e aqui então vai vir um labelzinho, que não vai ser bem isso, depois eu vou, eu vou estruturar o que vai ter dentro desse formulário, então por enquanto nem adianta, eu manter essa div, vou apagar toda essa div que eu tenho aqui, ok, e aqui vai ser listar produtos, que ele vai aparecer ao lado, né, depois eu estruturo também isso aqui, por enquanto nada disso será feito, aqui vai ser mensagem, produtos, btn cancelar produtos, e aqui vai ser btn add produtos, a mesma coisa aqui, pronto, e lá em cima nós vamos ter que colocar, para ele poder chamar essa modal, porque se você analisar aqui, quando eu clico sobre o nome, que era a mesma estrutura que estava no outro, ele não chamava, ele chamava uma outra modal, então, na verdade eu nem coloquei, é, nós vamos verificar na próxima aula, e aí, e aí, Obrigado.